Tão incidências para te matar. Vem, eu não aguento mais, Elf. Você quer eu? Vem, eu não aguento mais, Elf. Você quer eu? Pode colocar esse aqui de dar renda Esse daqui pra melhorar as torres Vamos colocar defesa corpo a corpo, precisa tankar mais Você, próximo level, a gente pega sua carruagem Pra imortalidade Junin Falta 4 turnos pra pegar as unidades aí, Junin Pra começar a recrutar, não é nem pegar ainda Difícil a vida do passarar aqui É do exército do Carlos Franz, mano São mil Acho que o Islanet deve ter foco em debuff, por isso que essa facção não deve estar dando pra ver potencial do exército Se não for isso, que eu tive que defender Pois é Essa facção aqui é pra te dar uma ideia do que cada facção pode fazer, mas aprender a jogar mesmo É pegando a facção que só tem aquelas unidades É o único jeito É o único jeito Normalmente o cara vai pegar ali porque não deu tempo de recuperar a guardição ainda Eu poderia voltar lá ou atacar aqui Ele ficaria do lado de Urt Bad, que vale uma nota também Hum Não é eu voltar porque senão Perder território, tem que voltar pra recuperar Ah, é mal perder esse tempo Daqui a pouco essa galera aqui vai começar a brigar também Master of Blood Master of Blood Próximo turno em Yuri, se prepara velho Próximo turno a parada vai ficar louca Quer dizer, não vai ficar louca nada Porque você vai só começar a brigar Vou machucar o meu herói do exército do Mergo lá velho Aí é foda né gente Pode melhorar essa daqui Melhorar a guarnição Ahn Ahn Offenburgo Pode melhorar essa daqui A guarnição vai melhorar porque vai que nasce uma fenda do lado né E é isso ai, eu já gastei todo o dinheirinho Muita coisa não construída É isso ai Vocês devem ficar putaço Porque o urso do bom agora é na arvore deles Pois é mano Mas faz parte não, eles que começaram cara Eu comecei a campanha Laurelorn começou a enviar exército pra me atacar velho Só to retribuindo carinho, literalmente Ahn Ah você veio com outro stack agora Mas onde ta esse exército cara Agenda Região Segura A Os olhos Vão ser Sete saciada Os Lanes fazendo Prazer de seus servos Tem algum carro aqui no bairro Que esta há três dias Que o alarme dele, sabe aquele alarme card system Este veículo está sendo roubado e é amortizado pela CAR SYSTEM O pavio fica pitando todo dia velho, deve estar com algum problema essa porra, só pode velho Onde que é a cidade que os cara pegou de mim velho? Pra cima? Onde que é a cidade que vocês pegaram cara? Aqui ó, nossa velho, vocês vieram longe hein? Boa Só tem um pequeno probleminha ai na cidade de vocês Abandonaram as cidades principais aqui atrás Agora é pegar a Maremburgo deles velho Muito bom Pegue eles imediatamente Pegue eles imediatamente Você pode colocar a evasão Tem que liberar a margem de área lá de novo hein? Veja o que os pais encontram, filhos Segue os pais Agora aqui, fazer uma emboscada topzera Pode melhorar essa guarnição aqui Que susto mano, nossa Tão um silêncio Vigarista, viga pelo follow, já bem vindo Caralho, tô aqui, mó concentrado, mó silêncio Caralho, tô aqui, mó concentrado, mó silêncio Surplim Onde que tá esses homens lagartos será velho? Ah, eles tão naquelas ilhas lá A gente viu eles na campanha do... Acho foi a dos ogros né Que a gente testou Ficou os cara frustrado Opa Chegou a hora deles Vambora Agora Eu realmente ganho meu dinheiro E ainda Uma portada abriu Em ambos os lados Enquanto podemos atravessar as riftas Para entrar no reino do caos Ou até ser transportado Para as áreas flungadas Do mundo Nós temos que abrir as portadas Não necessárias Ou o demônio que flui Vai colocar seus pais em ruínio De fato, vou acelerando Tá, onde tem uma fenda perto onde eu tô aqui? Tem uma aqui pra baixo, ó Aí eu posso fechar aquela ali em cima Fecha essa daqui Aí Tem uma fenda desse passaralho bem na minha frente Eu poderia deixar ela aberta para ferrar os orcs né Mas depois que eu pegar as dades Eu vou ferrar isso aqui Então Fechar o fenda E agora tá vindo os exércitos até que Mais fortinho, hein, velho Ó, só o horror rosa agora Poucas baixas, hein Que é poucas baixas Agora realmente foi pouca Você Invite a sua destruição Degulador Libertar o inimigo é meio fatal Melhor libertar a cabeça deles do corpo Fazer com todos os prisioneiros após as batalhas várias vezes Mentira Porque eu nem tenho essa mecânica de executar os inimigos Vem pra cá Vem pra cá Oh, meu Julinho, Julinho, Julinho Tem uma fenda aqui do lado, hein Vamos tirar esse horror azul aqui Vamos tirar um incinerador Coloque-me no armário Olha por mim Traga-os no meu Pega aqui Dois cavaleiros do ocaso Eu fico com dois cavaleiros melee e dois cavaleiros voadores do caos Agora tem que esperar liberar o incinerador sinistro Embrace os mortos! Covote e peça! Vitora acirrada. Exército de Dlanesh contra Exército de Dlanesh, vitória acirrada. E o meu é muito melhor que o deles, velho. Tem que lutar, né? Mas o grande livro de Grudges... E lá vem. ... permanece full. Finalmente qualidade. Mais um mês. Torre hoje. Boa noite a todas as princesas do Ushat. Muito obrigado pelo recebo de 8 meses, velho. Uma sequência de 4 meses, olha lá. Muito obrigado pelo apoio, velho. Torre hoje nada, velho. Hoje eu irei invadir o Reino do Caos aqui. Já reborni meu cavaleiro, já reborni minha caçadora. Já estão os dois na segunda classe, já tá muito bom, velho. Tem que esperar o resto da galera pegar level 90 pra marcar, velho. Talvez no final de semana, né, se tudo der certo. Que aí ninguém ia falar, ah, mãe, tem que acordar cedo pra trabalhar. Pra passar por um vagabundo, então. Sensuas diversões. Ok... Pegar a encomenda ali. A gente manda a turma atacar já? Não, né? Tem pra cá vocês. Fulladoras infernais. Tem que dar a volta aqui, só que vocês não conseguem fazer nada. Quem que faltava da ordem? Você... Pelo menos essa batalha não vai ter nenhum longo alcance pra me arrebentar na porrada mesmo. Então meu general pode simplesmente sair cortando em geral. Não dá pra super lançar ainda, então... Chegar mais perto primeiro. As chicotadas eles gostam, né, velho? Então toma uma chicotada, danada. Eles adoram tomar uma chicotada, velho. Ela vai precisar danquear urgentemente com essa galera aqui, porque, né? Os inimigos de Sinesh, não gostam! Fique-os a voar! Maradona do Flamengo! Você é esposo! Faça uma boração de um sono de um estado de guerra. Faça uma boração de um estado de guerra. Faça uma boração de um estado de guerra. Sentidos de inmersos. Eu vou fazê-los brinquedos, escutados em majestia. A árvore me prendeu. Ficou para os braços. Ficou para os braços. A árvore me prendeu. Sinto e defraudência. Nós devemos... O divino de Slaanesh traz excesso. Eu sou irresistível. A árvore me prendeu. 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 Dele virar o senhor maior. Carroja caçadora glorificada. Carrojas glorificadas são um borrão de foices multicolores. Lâminas afiadíssimas tracionadas pelos corceis do Lanesh. Beleza. Moz já mexi. Kroor está recrutando. Juninho também está recrutando. Você já foi. Krampus. Daqui a pouco está na hora de começar a montar o exército para você. Isso aí meu querido. E você... Parece uma feina na sua frente. Não sei se eu gostaria de fechar isso aqui também não. Mas eu vou pegar essas telas aqui. É bom. Moderadas. Ai é foda. Vamos levar o gordinho para o passeio aqui. Cidamol e o cavalo Cidamol e o cavalo Não vamos ter o cavalo Cidamol e o cavalo Cidamol e o cavalo Vão tomar muito proédio pra chegar perto deles Mas ta tranquilo Eles tem bastante vontade de ir Pra chegar junto rápido Tipo sapinhos, as crias e a musca Cadê meu senhor lindo Olha que coisa linda Preparam isso para ver muitas animações nojentas desse carinha aqui, que estão só começando a usar ele. E tem um Nurgling no sino aqui. Dá para você perceber que a facção que eles mais se divertiram de fazer, meu Deus, é Nurgle. Esses Nurgle em todo lugar, é o que eu queria. Nurgle em qualquer coisa. Qualquer coisa eu devo botar um Nurgle em, coloca um Nurgle. Tá, vamos para cima da porrada, porque não dá para ficar brigando de projeto aqui não. Aqui está 6 graus, de onde você é Marachal? Só para pedir sua casa emprestada para passar o tempo aí. Como grandes amigos que somos. 6 graus é top. O máximo que eu peguei foi 7 graus de temperatura. O mínimo, na verdade. Foi quando eu fui aqui para Campos do Jordão uma vez. Fali, né? Porque o lugar é cara para caralho, qualquer coisa. Era o aniversário da minha mãe era querer ir lá. Fale! Caio eles! Estavam arruinados! Tata você! Eles estão arruinados! Imagina se não tivesse filho de vanguarda. Vou dar o refletor de dano pro meu general. Estou me lembrando das animações de um lutador do The King of Fighters. Ele estava usando uma corrente. Mas ela é referência ao dano físico, a magia. Eu tomei mais dano de projétil. Mas depois que chegou perto, adeus. Um grande demônio de Nurgle. 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 Muito bom vocal. Muito bom . Ta de férias ai ou ta a negócios? Ou a negócio de férias. Perdi só um sapinho. Tá morando? Pô, melhor ainda então, mano. Melhor ainda. Sou muito fã da França não pra morar, mas... Melhor que o Brasil. Pelo menos é questão de... De ganhar dinheiro, né, velho? Tá, ofereço pra Nurgle. Falta pra cá. Pega o Nurgle, que a gente perdeu. E... Cadê, 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 cadê? O sapinha. Põe a espinha. Uma deliciosa adição ao meu arsenal. Esse clã morfoso aqui realmente quebrou, né? Você tá em guerra só com o Império. Eu até escolhi o Al pra você tanta vez, mas... Você não fez absolutamente nada. Meu pai acabou de mandar uma corrente do Zap aqui, gente. Que foda, né, velho? Receber corrente do Zap de familiar, velho. Ai, ai, ai. Tá, próximo turno Yuri entra no... No reino. Brasil é maravilhoso. Cara, vai chegar um ponto aqui no Brasil que daqui a pouco a gente vai ter que pagar pelo ar que a gente respira, velho. Então... Fica muito feliz do que no Brasil não, velho. Pô, já? Acabei de fazer parte com você, amigo. Vou te contar esses ogros, velho. Ogres, meu lord! Entregou no reino do príncipe do escuro. Boa sorte, Nervo. Satan Paulo pegou a peste. É o carnaval o nome da peste. Tá chegando. Deixa eu salvar aqui antes de entrar no reino, né? Porque nunca se sabe o que pode acontecer do outro lado. Se eu conseguir salvar, é claro. Aí. Nossa, é muito safe pra pagar depois, velho. Fica só jeito pra pagar tudo de uma vez depois. Deixa eu descer minha câmera, porque o consoleiro vai falar alguma coisa quando a gente ficar lá, né? Já tem que estar preparado. Demônio-prinço. Vamos lá conhecer o reino do passaralho, meus amigos. Muito poder. Entrar no reino do feiticeiro. O reino do sorcerer. Que louco, hein? Que louco, hein? Que louco não tem ninguém, mas sei lá,みたい uma convenção deles. Assim... Daqui. O reino do temば batterado. Que louco. No reino do brigar de espírito. Vemagre para what you said. Que louco, cara. Que louco do t- Inhale. É bem legal, velho. Rs. Archon? Mas chis Larcan é um demônio declared 7-6-6? Iiiiins... Já quebrou meio imersão aqui, velho. Jposition. Quebrou minha imersão, hein? Deixa eu voltar aqui na pão de tábua. Quebrou minha imersão porque tem um demônio de Slanesh como no reino de Nurgel. Cadê? Como funcionam os reinos? Reino do Feiticeiro. A Fortaleza Impossível. Descubra como acessar a Fortaleza Impossível e em frente príncipe o demônio favorito de Tzente, o Bibliotecário. Os caminhos ocultos. Use os focos de teletransporte para ir do reino de Tzente e Fortaleza Impossível. Cada foco tem um vínculo com o outro e ganha uma ilha diferente dentro do reino do Transformador. Para seguir na direção certa, confira os emblemas enigmáticos acima dos focos. Mas não perca tempo, pois os rivais podem solucionar o mistério antes de você. Graças às dádivas, ao explorar este reino repleto de lugares estranhos, você poderá obter dádivas e receber ofertas no Transformador. As abrangentes recompensas vão desde reposições até revelação de emblemas ocultos acima de cada foco. Contudo, não tarde, pois os rivais podem seguir rotas mais diretas. Vesitas indesejadas. Não há nada para acolher você aqui. Hordas de demônios de Tzente atacarão. Então prepare-se para lutar em inusitados campos de guerra e inundados com tempestades de magia. Domínio pavoroso. Morrendo do caos não é um lugar para mortais que é igual para todos. Ah, soluço. Ué. Ué. Ah tá, achei que a gente ia começar do lado todo o negócio. Ué, não tem que contar nada então. Pera lá, que porra é essa aqui, mano? Olha lá o... uma pedra caralho aqui, velho. Uma pássara pedra de... pássaro, sei lá, velho. Deixe-me para as minhas manipulações. Ok, deixa eu entender como é que é esse cliente, calma aí. Caminho para os salões da Vista Celeste. Mostra o senhor para o foco de transporte para deslocar-se para outra ilha flutuante. Ah, eu estou tentando entender essa zona aqui, amigos. Cidadela do Caudeiro de Ferro. Eu não sei qual é qual, velho, mas... Tem muita ilha aqui. Um teleporte errado eu estou fudido. O que é isso aqui? Fogo de teletransporte. Será que se eu for para esse foco de teletransporte aqui, se bem que é foco roxo. O foco roxo me joga aqui. Mas tem vários focos roxos. Tem um aqui, tem um aqui e um aqui. O foco verde... Não estou vendo nenhum foco verde além daquilo ali. Se bem que também é roxo, só tem um negocinho verde em cima. O que é isso aqui? Caos. Salões da Vista Celeste. Nos salões da Vista Celeste disputam-se jogos de mistério e habilidades, tanto mentais quanto físicas. Ah, dá para ver no olhinho aqui o que é. Cidadela do Cavaleiro de Ferro. Cavaleiro de Ferro conhece o caminho do labirinto de cristal, mas foi amaldiçoado por Tzint e nunca poderá autocarpaçar os limites da cidadela. O Ninho do Vigia. Nos ninhos do Vigia é possível observar uma infinidade de mundos e outras realidades. Carai, que da hora, velho. Tem um TP atrás do Yuri, de fato. Mas só vou conseguir andar no próximo turno. O que mais tem aqui? As ruínas do Rei Morto. Por que o Rei Morto perdeu a vida? Ele conhecia um mistério que dizem que a gente deseja ocultar. A escadaria Eterna. Até onde vai a escadaria Eterna? Há quem diga que apenas o arquiteto Mese sabe a resposta. Ah, eu sei até onde vai. Até aqui, ó. Aí acabou. Ah, eu sabia que ela tá subindo ainda. Ah, até aqui, ó. Aqui é o último degrau dela. Ele tá funcionando. E aqui? O monólito do grande mentiroso. Os segredos dos incapazes são as armas dos bons mentirosos. Mas em toda mentira deve haver uma boa chance de verdade. Então, tá. É, a gente pega esse portal atrás dele aí no próximo turno e vê onde que a gente vai parar, velho. Que esse aí tá bem doido. Slaughter them! Battle! Butchery! Boiling Rage! Exalted Bloodthirster! Exalted Bloodthirster! Impérvio! Esse indivíduo não dá conhecimento ao medo. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Enderance mais 10 e bolonho de vestido mais 10%. Muito bom! Crore! Vamos pegar mais Guerreiros do Caos aí. Mais um Corpo Juninho terminar o equipamento dele. Ahn... Os Gogros agora... Terem declarado o game em mim vai me ferrar um pouco, mas... Vamos vir pra cá. Melhorar aquela guarnição ao máximo ali. Eu vou ignorar isso! Delectable! Tá você aqui, já estamos full life de novo. Com a fenda fechada, então... Vamos voltar pra cá. E vamos preparar pra atacar ali... Tala Behind. Você, meu rapazinho, fecha essa fenda aí. Você pode fechar essa daqui. Maravilhoso! 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 No próximo turn dá pra pegar um incinerador melhor, velho. Tem que fechar essa fenda aqui também. É... Vem pra essa daqui agora, porque essa daqui com certeza vai me ferrar também, velho. Então, ele falou pra olhar os símbolos, né? Aqui é um símbolo da marca do caos. Se a gente der zoom, por exemplo, aqui... Parece o mesmo desenho. Então, não sei... Qual é que é. Na teoria, eu tô na ilha certa já, né? Acho que deu perigoso de passar pro outro lado aqui. Porque todas elas estão marcando assim, ó. Salões da Visa Celeste, que é onde eu tenho que ir, né? Não, é outro nome. É a torre... Não, esqueci o nome do bagulho. Enfim, é aquele lugar que eu tenho que ir ali. Obter a graça do Feiticeiro Supremo. Então, o negócio aqui pra você pegar bônus é entrar nesse teleporte branco. Mas pra viajar entre as ilhas é o teleporte roxo. Tá. Enfim. Vamo ver qual é que é, velho. Eu vou tirar os seus olhos. Eu vou tirar a sua boca. Eu vou beber a sua alma. Ninguém. Sinceramente, eu até preferiria. Porque vai ter muita batalha pra fazer aqui ainda, velho. Só tô com medo desse poucos aí na perda, mas... Vou confiar. Ah, tá de boa. Acho que não, Marechal. Tá, o andarilho voltou. Só deixa eu colocar o deserto ali de novo. Porque o cara foi quicado do deserto que ele tava, né velho. Vem aí no seu Aedes aegypti. Não. Agora, vamo entender como é que funciona essa parada aqui, velho. Vou salvar de novo. Tá, pra onde eu devo ir primeiro, gente? Um negócio aqui branco pra gente ganhar uma graça do feiticeiro. Ou direto pro teleporte? Que que cês acham? No branco a gente vai ganhar uma graça. Acho que dá pra gente vir aqui e aqui. Branco? Então vamo ver o branco. As dádivas do Tzint. Você atraiu os Olheiros Abstrares do Grande Conspirador. Ele está tão impressionado que ele ofereceu uma poderosa dádiva. Refrutamento Global. Menos 9 turnos. Caralho! Esse é bom, hein? Revelar emblemas para parear teleportes. Uma dádiva. Revelar emblemas acho que é bom, velho. Pra saber onde vai cada teleporte. Reposição seria bom também, mas... Eu vou pegar um ataque de boa, por enquanto. Pra revelar emblemas. Tá, o emblema que eu tenho que achar... Aham... O emblema que eu tenho que achar é esse verdinho aqui, velho. Chaos Incarnit. Mas pior que escolher um negócio aqui... Me segurou por um turno inteiro, velho. Aí é foda. Mas tá bom, velho. Foda, velho. Não tem desistir. Ao invés. S Wonha. Legal, legião. No meio, garoto. Tira. Calma! Algo. Calma! Calma, legionário. Fechar! Vem com o Piatco! Pega um Soul Grinder aqui Vamos levar um Soul Grinder Pra gente desses exércitos Se eu precisar do recrutamento global Depois eu Monto de novo Não assassinar não, só vem aqui e fecha a fenda Não! Se eu cliquei o herói O herói Você viu selecionando o herói, jogo? Foi o herói Meu Deus! O herói Está selecionado Sai da porra do exército Obrigado Agora fecha Caralho Detalhe pro tamanho da minha carruagem Vamos começar Você quer que eu? Juninho, Juninho, Juninho Quantos milhões Pra puxar o Incinerador glorificado Até que não é muito não Eu provavelmente vou usar só um Porque É bom ter outro aqui que tem 12 atirando Esse aqui é só um atirando Beleza Vamos lá, vamos lá Ah Ó D Stirland devia atacar o que aqui? O que você quer arranjar aqui? Sinceramente Acho que vou até resolver Tô com pressa, tô resolvendo outra treta aqui Você quer me atacar, pelo amor de Deus Tô numa treta muito maior que o Império Entregou no Reino do Feiticeiro, Islado de Porna, agora fodeu Agora fodeu, meus amigos Já tava difícil achar o caminho, agora não posso ficar enrolando não Ah, e o cara ainda apareceu pra bloquear o caminho, mano Não dá pra pegar essas bênçãos não, eu boguei direto, foda-se Agora eu perdi o maior tempo aqui Eu não acho assim Cima ou baixa? Teleporte Cima ou baixo? Qual você acha que vai jogar a gente onde a gente precisa? Vou deixar vocês decidir a cal aí, velho Se a cal for torta, é o nosso espiola Abaixo? Beleza, então vamos pra cima então Sai da frente, poa Eu vi OK, eu posso teleportar até uma instância de acampamento Então é muito bom isso É... Nossa, os caras brindem fazer isso primeiro Eu vou ter um negócio, eu juro que eu volto Não sei o que eu fiz antes de Entrar aqui Porque a máquina vai salvar o caminho É injusto isso aqui Muito bem O sangue O sangue O sangue O sangue O sangue O sangue Delectável Os Elfos estão indo para espandar a gente aqui Um exército considerável Encontre... O sangue Deixe-nos movem Eles estão blindos O voto pequeno demora tudo isso O padre Nell O melhor O salão O culpamento O께 Pode fechar a fenda Você também aqui pode fechar essa fenda Mais alguma por aqui Essa daqui E essa daqui também é que eu entrei, né Ali pra cima não vai me afetar Então vamos pra essa aqui Esse cara do nerf que tá cercando Parece os pudão do War 3 É, então Só os gordinhos e amorzinhos, velho Boa noite, Fortune Como é que você tá? Melhor aqui essa guarnição da Vila Mimosa O covil aqui pode colocar a guarnição Melhor agora a cidade Colocar renda E Assemos, né Esse cara bander, eu juro que se você achar o teleporte Em um turno, eu juro que eu te mato Ele já sumiu Como que você sumiu, velho? Você não entregou nenhum teleporte, que porra é essa? Ah não, se ele apareceu lá Eu vou ter um negócio Se ele aparecer no bagulho do labirinto Eu juro que eu vou ter um negócio O império insiste em vir pra campo aberto Brigar com a gente, velho Abjetos fiquem aqui Abjetos fiquem aqui Nurglings aqui Nurglings aqui Você pode ficar junto com as moscas Opa Ah, não faz isso merda Ficar junto com as moscas Grupo 5 aqui Vamos pra cima aqui E aqui Esse semi-grifo Definitivamente vocês não vão conseguir brigar com eles E pra cima aqui O general deles ali também vai ser um pouco difícil de vocês brigarem Vem pra cá vocês Vem pra cá vocês Sapos, vem pra cá Abjeto, ataque aqui Vou jogar um pouco de projétil das infantarias em cima deles Porque Tem muito montante Muito montante mesmo E esse semi-grifo tá me preocupando Com planificar o blumerar aí Entre outras magias Ai, 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 ai Já Uma 怎麼辦 Talaça Talaça Ou Calvete Ou Ou Out Ou Ou Dime Quê 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 A liga da morte que não deu nada deles Agora cerca ele Quero ver ele morrer Ai meu Deus do céu, todo mundo Meu Deus do céu Por que que você esfoca tanto o general Parece que tem jogador que está jogando essa porra Na moral Para dois segundos para olhar a batalha Pô, é o pior tipo de jogador de multiplayer que eu odeio ainda O foco general O cara olha para o vídeo e toma tudo Posso nem ver meu general brigando Esperar a próxima fúria aí Para jogar umas unidades em cima deles ali Vem 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 Esses pingareiros com certeza Tome! Agora deixa eu ver minha janela lutar, inferno! Os guieiros estão fugindo, objetos Os guieiros estão pegando os livros Mas eu venho os livros Eu lhe vi E a barriga Melhor Para trás Vem! Vem e escrava-lo! Ajuda-os, Hama! Eu quero que você se derrubar! Eu... estou... o ruínio! O Nergles, favorito do Nergles! Não, Nergles! Tudo bem, eles vão morrer felizes, os Nergles Aí, eu posso dar essa habilidade incrível de cura aqui É, eu sei que ele chega aqui, olha Esqueci desse pequeno detalhe que você tem Eu quero só ver essa animação do sino, velho E a da corrente, quer dizer... Opa, opa, opa Quem está tirando pro admin, velho? Absoluto! Joyous destruction! Crush them! O pai está reposicionando! O pai está reposicionando! A destruição permanece! É! Oh! Você sai fora, já está aí na linha mesmo O Nergles, mais gentle! Ele é um filho Conseguir não é muito nessa praia, como vocês deveriam imaginar A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe Lângue Sabe A Mãe A Mãe A Mãe Falta! Mas minha filha, você vem aqui porque você não foi, velho, não sei, não é nem pra confiar nas ordens que eu dou, mas... Tem um grupo de flagelantes aqui que não vai correr, velho. Tem um grupo de flagelantes aqui que não vai correr, velho, não vai correr, velho. Ainda bem que aquele do caos é na balada, só não vai ter ter derretido. Eu acho que aqui. Pegue eles! Retire! Retire! É só uma gripezinha, velho. Os deuses nos abandonaram! É tão legal ver os sapinhos correndo, velho. É muito legal, velho. Só que ele vai apostar pra uma 2D chamada Meow enquanto ela... A cara se dela é igual o In-Rig. A gente chegou dia 17, tá louco, velho. Só tem certeza que você quer brigar pela Meow, In-Rig com o In-Rig. O cara que é mais fã de dragão, velho. Parece uma ideia muito boa, velho. E esse morto ele que desistiu da vida? Tem um cara aqui que desistiu da vida, eu acho. Por que a bandeira dele está aqui? Aquele já fugiu... Vou até pegar esses montantes da guarnição aqui. E aí, Gaminon, boa noite! E aí, Gaminon, boa noite! Fui! E aí E aí E aí Obrigado.